Sabadão, vou contar a história dessa entrega pra vocês logo mais, agora são 8 e 10 da manhã, logo mais chega o Heitor, direto de Maringá pra receber as chaves da sua Fiat Toro. Gente, o Heitor, o legal é que ele tem um atoro igual a essa, ele tem um atoro Vulcano 2023 com pacote Black Flex e agora ele fez a troca por uma 2025, né, mudou de cor também com o pacote Black, teve alguns ajustes, algumas melhorias e logo mais ele tá chegando direto de Maringá pra receber as chaves da sua Fiat Toro, gente. O Heitor que tava bem ansioso e ele sabe, ele vai comentar aqui que ele me acompanha nas redes sociais, tá bem ansioso pra receber as chaves. Will, cadê minha Toro? Will, é normal demorar assim? Will, cadê meu carro? Demorou em torno, eu não lembro agora, mas acho que foi em torno de 40 dias entre o pedido e a retirada do carro agora e logo mais chega ele e o Rafa aqui pra receberem as chaves do seu carro zero quilômetro, mais um sonho realizado, mais uma Fiat Toro entregue, gente. Eu perdi as contas de quantas Toro eu vendi e entreguei esse mês, mas graças a Deus foram muitas. Vou fazer um vídeo pra vocês aqui, conferirem os detalhes dessa versão que é simplesmente linda, gente. Essa daqui é a Vulcano Flex com pacote Black Tecnologia. O que é esse pacote Black? Ele consiste na parte de personalização do carro, então onde é cromado, diamantado, é tudo preto. Aqui é preto, aqui na Vulcano é cromado, aqui vai ser preto, né? Então ela fica muito agressiva, a frente é toda em Black Piano com os escritos em preto, lá atrás também, forração do teto toda em preto. Então, full Black, ao Black, do jeito que você preferir, né? Fica muito bonito, essa cor é o preto carbum, é uma cor metálica que no sol tem um brilho, gente. O que eu falar pra vocês é de cair o queixo. Então, logo mais chega o Heitor pra receber as chaves da sua Toro zero quilômetro, se Deus quiser. Mais um sonho realizado, mais uma entrega concluída e vamos pra casa com a missão da semana cumprida. Abraço a todos vocês, bom final de semana a todos.